Fala aí pessoal, beleza? Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações para você receber uma comunicação sempre que um vídeo subir neste canal. Bom, a gente vai falar sobre o Oscar. Na verdade eu fiz uma live muito legal com o Fabrício Kika, com o Vitor Falso 9, para falar sobre jogadores que estão chegando no Flamengo. E o Oscar já fizemos. Está lá, vai estar aqui toda a apresentação espetacular feita pelo Vitor Falso 9. Inscreva-se no canal Falso 9, inscreva-se no canal Mundo da Bola, para a gente falar sobre posicionamento como o Oscar vai jogar no Flamengo, caso de fato acerte com a equipe do Rio de Janeiro. Então tem lá o raio-x perfeito de uma atuação do Oscar no futebol chinês, que denota até a ponta para um jogador que pode atuar naquele 4-3-1-2 do técnico Dorival Júnior, no lugar do João Gomes, por exemplo. É espetacular, você vai ter uma ideia desse posicionamento, que não necessariamente pode ser o mesmo do Arrascaeta, mas sim o posicionamento do João Gomes. Este vídeo tem um oferecimento do Speech, não sabe o que é o Speech, meu camarada? É um novo jogo no estilo Football Manager, que você vai baixar de graça aqui no primeiro link na descrição deste vídeo. Com o Speech você pode brincar com seus amigos e escalar jogadores rodada a rodada. Jogos da Libertadores da América, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Eu já escalei meu time para o jogo contra o Corinthians, olha só, pela Libertadores da América e coloquei o Pedro. Você tem um orçamento e é tudo de graça, tá? Você tem um orçamento e com esse orçamento você vai contratando seus jogadores e montando seu time. E é claro, à medida que esses caras forem jogando bem, você vai pontuando no Speech. Baixa o Speech de graça aqui no primeiro link na descrição deste vídeo e divirta-se com os seus amigos, tá bom? Vamos lá, Vitão, Fausto Love, mostra pra gente como é que o Oscar vai jogar no Flamengo. Vamos lá, o Oscar tem essa cara de veterano aí, meio Benjamin Button, mas ele tem 30 anos só. O I79 é um cara que parece mais baixo do que é, né? Principais características, criação e passe. Mas tem uma coisa do Oscar que eu vou destacar muito. Olhem, eu vou passar, lógico que não é só o mapa de calor, né? A gente fala o mapa de calor e depois analisa o resto. O Oscar estava atuando bastante recuado na China. Ele não é um dos caras mais avançados do time. Ele não jogava numa função análoga do Arrascaeta. Não. E aí é essa analogia que eu quero trabalhar aqui. Se a gente for olhar, o time joga basicamente num 5-3-2, mas a saída de bola, a saída com os três homens, né? Os três zagueiros atrás, os dois laterais espetando e dois volantes ali. E o Oscar fazia o lado esquerdo dessa dupla de volantes, né? Com bola. Então, se você olha, o time ataca num 3-2-5 ali, lembrando, sei lá, a Escócia de 1914, Bernadão. Ele ataca num 3-2-5, né? A Escócia era 2-3-5. E o Oscar faz esse cara pelo lado esquerdo. E ele executava muito bem esse início da construção com os passos verticais. Então, o adversário aqui fechado em duas linhas de 4. Na verdade, era um 4-1-4-1. E o Oscar encontra esse passo vertical. Então, ele é um cara do início da construção das jogadas. E aí, conforme o time entra em último terço, ele faz um pouco mais de jogo. Mas é um cara que raramente entra na área. Então, muita gente tá falando, ah, o Oscar vem pra ser reserva. Olha, tem vaga pra ele no time titular. Aqui eu coloquei o Oscar comparado ao Arrascaeta e ao Everton. Em cima, o mapa de calor de cada um dos três, pode ver que parece o Everton pelo lado esquerdo, né? E o Arrascaeta já bem mais dentro da área, né? O cara com o mapa de calor já bem mais próximo do gol adversário. O Oscar com bastante obrigação defensiva. Se a gente passar uma reta aqui na linha de meio de campo... Isso aqui ficou tendencioso, hein? Passar uma reta aqui na linha de meio de campo... A gente vai ver que quem tem mais atuação no campo de defesa é o próprio Oscar. Aqui embaixo, a origem dos passes de cada jogador, né? O Oscar tinha até um pouco mais de ação livre, mas ele atuava eventualmente por aquela função, só que pelo lado direito. O Arrascaeta com muito mais presença aqui em último terço, né? Ou seja, é um cara muito mais presente no campo de ataque, o cara que tem mais presença no campo de ataque do que na faixa central e quase nenhuma no primeiro terço de campo. O Oscar é um cara de maior presença no meio de campo e alguma presença já no campo de defesa. O Everton não tem quase nenhuma presença no campo de defesa e também muita no meio de campo e muita no último terço, que também se dá ao fato do estilo de jogo do Flamengo. Mas o Oscar, que tem muita sinergia em localização geográfica do campo, ele tem muita sinergia com o que o Everton apresenta. Então, tendo em vista que o Flamengo é um time que tem um problema de só basicamente conseguir atacar pelo lado direito, porque o lado esquerdo com Felipe Luiz e João Gomes não entrega profundidade, né? Então, o Flamengo vai ter um cara que pode ser utilizado junto com o Everton Ribeiro e a Rascaeta. Ele é um cara voluntarioso defensivamente e é um cara que vem atuando já na função. E aqui, colocando os dados dele, né? Vocês me interrompam, pelo amor de Deus, tá? Colocando os dados dele aqui, por exemplo, ele não se destacou em gols aqui. Em assistência ele se destacou, foi o primeiro em assistências, mas por quê? Ele é cobrador de bolas paradas oficial do Xangai S&PG. E ele cobra todos os escanteios e todas as faltas e metade dessas assistências foram de escanteio ou falta. As chances de gol, décimo segundo só do campeonato. Finalização, o segundo, por quê? Mesmo motivo. A precisão dos passes, ele é um cara que entrega bastante passe vertical, por isso a precisão é um pouco mais baixa. E aí, esse número de passes-chave realmente é assustador, né? 83 passes-chave na temporada, sendo que ele foi o primeiro do campeonato com um número que é o dobro do número do segundo colocado. Uau, hein? É, um cara de muito passe-chave. E aí, dribles, quarto em drible do campeonato, o que é um número que tem sinergia também com o Everton Ribeiro. Desarmes, né? Olha aqui, o sexto do campeonato em desarmes. Então, é um cara que já desarma bastante no time dele. Rebotes, quarto do campeonato em rebotes, entre os meias, né? E o index ali do campeonato, o stat index, que é a nota que o stat dá para cada atuação de acordo com os dados, coloca ele como o terceiro melhor jogador do campeonato. Então, é um cara que tem realmente, que tem entregue, tem jogado muito, tem sido um destaque do time dele, a grande estrela do time dele, não só na folha salarial, como dentro de campo. Mas é um cara que está acostumado já a jogar numa zona mais recuada. Então, ele chegando no Flamengo, é basicamente você ou recuar o João Gomes ou tirar ele do time e o Oscar ali jogar naquela função. Não é um grande prejuízo ao jogo dele, sabe? Eu tenho visto, eu até fiz um fio sobre isso no sábado, no domingo. Eu vejo muita gente se vinculando aos nomes e criando barreiras que o Zé Ricardo tinha lá atrás, em 2016, de, tipo, eu preciso jogar com meus pontinhas, eu preciso ter velocidade dos lados do campo. Diego, Ribas e Alain Patrick não jogam bem juntos. Arrascaeta e Bruno Henrique com Abel Braga. Tipo, essas muletas que o Jorge Jesus veio e derrubou, o Rogério Senne fez também, querendo ou não, colocou o Diego de primeiro volante. E isso foi caindo. Eu acho que, esse ano, o Dorival tem como, novamente na carreira dele, não será a primeira vez, porque ele escalava o marquinho de volante do Santos, não será a primeira vez, o Dorival tem chance de, de novo, derrubar essas barreiras.